Fala galera do YouTube, aqui fala Elvinho, com mais um vídeo de Mocreators, uma semaninha aí que eu fiquei ausente, né, tive que viajar, mas graças a Deus voltei, voltei antes do previsto. Estamos aqui então na Jala do Leão, tô aqui com o Burton. E aí? E aí, vamos mostrar a construção? Vamos. Vamos lá então. Só deixa eu sair do labirinho. Nossa, dá pra cair legal aí, né? Então... Então pessoal, como vocês viram no vídeo passado, o Gui já começou a fazer lá os cavalos. Fazer, esperar, não, fechar assim. Fazer os cruzamentos. Então pessoal, só lembrando que a gente hoje tá gravando aqui juntos, porque eu tô sem internet ainda, né? Na verdade voltou hoje, mas a gente já tava aqui gravando, então eu não ia parar pra gravar via internet, né? Então a gente tá gravando hoje junto, então a gente tá fazendo um teste aqui, né? A gente tá usando um microfone só pra gravação. E é isso aí, né? Então... Apresentei pra eles aí, viu? Tem um pessoal aqui que a gente construiu. No último vídeo você... Olha lá, um Creeper, esperando. Tá vendo? Tá vendo? Cabecinha. Não, peraí, peraí. Tem usar flecha nisso. Ainda mais um pé de pano que a gente vai precisar, não. Mata um pé de pano. Não, deixa que eu sou bom, rapaz. Ele tá com cara de mal. Então pessoal, o Gui tinha feito esse estábulo, né? Essa parte. A gente acabou aqui fazendo o resto. Ficou bacana, ficou legal. Tem um cara aqui pra tomar água e tomar banho e morrer afogado. Aqui geralmente, na verdade, é só pra eles tomarem água, né? Os cavalos vêm tomar água por aqui. Aqui ficou com onda, ó. Não, sim. É isso aí mesmo que eu queria fazer. A minha água é mais massa que é a tua, ó. É. Eu vou pegar essa água e vou botar no nosso mod. Vou trocar. Vou tirar essa água aqui e vou botar essa daí. Só que eu vou botar essa daí um pouquinho nessa cor aqui, ó. Um pouquinho mais azulzinha. Outra coisa. Então aqui, ó. Aqui é pra gente prender os cavalos. Quando a gente chega na montaria, a gente pode largar os cavalos aqui. E eu esqueci de uma coisa. A gente precisava ter feito uma casinha pra botar as celas e negócio. Então a gente pode estar fazendo aqui dentro ou aqui dentro. O bom agora é que tu consegue ver, né? Vai pegar maçã. Tem um monte de maçã lá embaixo. Então, pega lá. Enquanto eu vou mostrando aqui pra eles. Então, pessoal, aqui a gente fez todas essas debarias aqui ou rocheiras, né? Aqui tem todos os cavalos. A gente já botou aqui. A gente já foi atrás dos cavalos e já colocamos. Pra ficar mais fácil, né? Hoje a gente tá bastante tempo já fazendo essa bosta aqui. E aí sem palavrão. Então... É o último vídeo que eles estavam falando. Porque a gente não chama palavrão. O inscrito falou. E o último vídeo lá... Cadê as maçã? Pegar essa daqui. Não. Nunca mexei. Sumiu. Sumiu as maçã. Então, assim, pessoal. Pra quem não viu como é que se faz esse reportinho aqui, ó. A gente mostrou aí, ensinamos no último vídeo. Então é isso aí. Aqui seria... Ali é a casa de descanso. Cada cavalo tem a sua própria cocheira. A gente vai estar botando comida pra eles também. Outras coisas ali que a gente vai botar. E aqui fica a casa onde a gente vai fazer as reproduções, né? A gente fez uma, mas a gente vai ter mais outras. É bem provável, né? A gente fez isso aqui pro cavalo não pular lá pra cima e papapá e tal. Pode respirar, tá? É... Tranquilo. Tô respirando. Então... Aqui faltou um detalhezinho que depois a gente arruma. Então é isso aí, pessoal. Aqui é o primeiro bloco da nossa... Do nosso Aras, né? Esqueci. A gente se abala. Então... Aqui vai ter mais. Vai ter os cavalos fadas e depois a gente vai fazer também os cavalos voadores. O Pegasus alado e... Eu acho que Pegasus alado é o mesmo, né? É o mesmo. É. O Pegasus e o cavalo dark, né? É lá. Tá sumendo. Só o que eu pedi. Então... Vamos começar então. Bora. A gente vai gravar. Então... Pra começar, a gente vai começar fazendo os cruzamentos, não era? Isso. Então... Pra ter cavalos especiais, tem que ter um certo tipo de cavalo, que é o Cavalo Zorse. E pra pegar esse Cavalo Zorse, precisa de alguns cruzamentos pra chegar até ele. Esse é o normal, né? É. Tem uns cruzamentos também diferentes, pessoal. Que a gente acabou de ir descobrindo agora. Que a gente vai estar fazendo pra vocês também. Como, por exemplo, a Mula. Eu, sinceramente, não conhecia. A Mula? É. Eu tinha visto já ali... Eu tinha visto até no site da produtora mesmo, mas eu não cheguei a fazer no jogo, né? Eu esperei até pra gente fazer junto aqui. Então... Basicamente é isso, então, pessoal. A gente hoje vai estar fazendo alguns cruzamentos normais. Nada de cavalo alado e nada de cavalos fadas, né? A gente vai ter um próprio pra eles. Então a gente vai estar fazendo... A gente já está com alguns do MoCreators aqui. E alguns do Minecraft. E a gente vai estar fazendo agora os cruzamentos. Todos e cruzamentos. Bora lá, então. Bora explicar aí, então. Bora. Primeiro de todos o pé de pano. Primeiro cruzamento. Queres lá pegar do outro? Acho que já era aquele que tinha deixado. O outro já está lá, eu acho. Verdade. Não entra. Acho que eu deveria ter tirado esse vidro, né? Vou quebrar. Quebra. Tem uma cerquinha aí? Para de olhar pro meu monitor. Bora, então. Eu acho que não é esse cavalo. O quê? Não. Eu acho que é o cavalo de pata... Não sei, pessoal. Eu sei que o segundo cavalo é o cavalo do Minecraft. Que é o mesmo cavalo do MoCreator. Eu acho que é o de pata branca. Vamos ver. Se é o mesmo é esse aqui, ó. Igual esse aqui, ó. É, esse aí mesmo. Então é aquele de lá. Então a gente vai precisar disso aqui, ó. Eu já tinha pego lá, ó. No episódio anterior. Eu já peguei uns... Vai lá, dá pra eles. Vai lá, vai lá. Então, pessoal. Como o cavalo é o mesmo e o cavalo tem que ser o do Minecraft, explica aí pra eles a diferença. Vai saber de um cavalo do... Ah, é verdade. Então, dá pra basicamente usar isso aqui como exemplo, ó. Opa. Nossa. Então assim, pessoal, ó. A diferença entre o cavalo MoCreator e o cavalo Minecraft. Vocês vão estar notando pelo olhar deles, pelos olhos. O cavalo Minecraft, ele tem o olho mais fechadinho. Vocês podem ver que o contorno aqui é igual como se fosse um cavalo japonês, assim, mais ou menos. O olho é mais puxadinho. E o cavalo Minecraft, o outro já é mais aberto. Mais olhudo. Não é o contact? Não. Certeza. Esse que é Minecraft... Esse que é Minecraft, não. Esse que é MoCreators. E esse é Minecraft. Certeza. Certeza. Parece Minecraft o outro. Não. Parece os dois MoCreators. Não. A gente quer saber a diferença? Aperta aí em cima deles, ó. E esse, quando tá perto, vem pro cavalo. Essa é a outra prova real que você pode estar atirando. Esse não, ó. Legal. Ou seja, esse tu não tira a célula. Esse tu tira só matando. Pra tirar a célula. E assim, ó. Então, vamos fazer então aqui o cruzamento. Regra pra fazer o cruzamento. Ah, filha da puta. Sem palavrão. Não é filha da puta, gente. A gente bota o pi ali no meio depois. Tá. Então, assim... É... É... A gente precisa. Regra pra cruzamento. Não pode ter nenhuma entidade próximo deles. A oito blocos de distância, né? Ou seja, não pode ter nenhum bicho, ou pessoa, ou bonequinho, ou outro animal por perto. Esse é o primeiro requisito. O segundo... Precisa ter abóbora. E a gente vai dar abóbora somente pro cavalo Moe Kratos. Aquele de lá. Até apareceu o coraçãozinho. Que vocês viram. Agora a gente fecha. Vaza daqui. E espera um tempo ali. Eles vão estar cruzando. Outra coisa. Aqui, ó. Por trás. Eu botei lá, né? Mas eu não vi se por trás aqui, ó. O negócio era encher de lâmpada ali, ó. Aham. Pra não chegar a Mob. Pra não chegar a Mob, é. Acho que vou lá fazer enquanto isso. Então, pessoal. É... Só lembrando que quando eles cruzarem. Vai aparecer pra colocar nome. O que estiver mais perto deles. Lembrando também que se estiver muito longe. É, né? Não tem cruzamento. E é isso. A gente vai dar um cortezinho agora. Quando o primeiro cruzamento aparecer aí, a gente volta. É, mas basicamente, assim, né? É... Na verdade, ele não pode ficar muito longe. Porque já é regra do próprio jogo, né? Uhum. Que você só consegue... O jogo... Dependendo da distância, o jogo para. Ele pausa determinado mapa. Ele congela um pouco do mapa. E continua processando só o que estiver perto do seu player. Então... Por isso que não pode ficar muito longe. Mas nessa distância que a gente tá, ele vai conseguir. A tua eu acho que não pega mais. Não pega? Não. De 10 a 15 blocos o cruzamento. Ah, então não é próprio do jogo, então. Então a gente já volta aí, pessoal. Falei que era abóbora. Então... Deu abóbora aquela lá. E agora? Então, pessoal. Chegou o nosso cavalo. Como vai ser o nome do cavalo? Cavalo que é cor mesmo? Cavalo primeiro é... Cavalo. Não. Vou botar o nome legal. Não, põe em espaço e em. Não, vou botar o nome. Cavalo tem que ter nome. Tá legal. O próximo vai ser bigode. Primeiro, vamos ver se o nosso cavalo sente, né? Eles não vão entender, né? Mas é porque eu tô com uma xícara... Do... Cacau Show, aquele bigodinho. Todo mundo conhece. Cavalo errado. Cavalo errado? Aham. Posso matar? Deixa eu ver qual é esse aqui. Ah, tá. Na sua. Engraçado, no meu monitor é diferente. É por causa... É por causa só do monitor mesmo. Tem esse corda aí? Tem. Você falou errado, mata ele. Não, não. Não vou matar, não. Coitado. Outra coisa. Esse cavalo já tá... Coisa, não dá mais pra fazer com ele, né? Dá sim. Eles arrumaram isso. Arrumaram? Tem que abrir lá, né? Engraçado, mas ele já ocupa dois espaços, tá vendo? E até legal a gente ter esse cavalo aqui, porque a gente vai ter que mostrar um negócio. Como é que faz crescer o cavalo. Pra não ficar esperando. Aham. Então... Fecha ele pra mim? Fecha. Já dei comida pra eles. Ah, outra coisa, ó. Tem que botar essa aqui, ó. Olha. Não amarra. Nessa não amarra. Tem esse trigo aí? Fecha com fome. Eu tenho comida. Só não tenho trigo. Tem isso aí? Deixa eu ver. Não. Então pega lá na casa, acho que a casa tem aqui. Qualquer coisa que tá fazendo aqui. Já desce lá pros cavalos? Já. Tá. Ficou mal ruim. Ahn? Não, acontece. É porque, na verdade, a gente não explicou sobre isso, né? Mas, pessoal, é assim, ó. Há uma probabilidade de a gente conseguir o cavalo que a gente quer. Porém, também, a maior parte é de vir igual o pai ou a mãe, né? Ah, e a mãe. Um dos dois cavalos. Então, tipo, isso é a questão da sorte. E olha que engraçado. Tá vendo? Olha aqui. Todas as ficaram iguais, ó. Menos essa. Ah, agora voltou ao normal. Tá bugado. Tu visse? Uhum. Então... Ficou legal o nosso aras aqui. Ficou bacana. Ficou legal, ficou legal. Ah, também, pessoal, uma coisa que faltou explicar é que a zebra, não sei se é do próprio jogo ou se é um bug... É, não tem trigo aqui. Vou pegar na fazenda. A zebra, quando não é domada, mesmo na corda ou trancada em algum lugar, ela some. Então, como vocês lembram do último vídeo que o Gui gravou, ele tinha pego uma zebra, ele amarrou e ela acabou sumindo. Justamente por isso, que ela só fica mesmo quando ela é domada. Verdade. E pra ela ser domada, tem que ser de um jeitinho diferente dos outros. Mas isso aí a gente explica depois. É, quer dizer, a gente vai explicar mais na frente. Então, pessoal, quando vou lá pegar trigo, enquanto isso o cavalo lá já cria e a gente já volta rapidão. Foi. Então, pessoal, depois da gente quebrar a cabeça aqui, olhar o mapa aqui, porque a gente tava achando um mapa ou site, a gente tava achando meio estranho, né? É, então a gente confundiu o cavalo. Não é esse cavalo marrom, é um cavalo meio avermelhado. Então a gente vai tá trocando aqui. Deu, acho que eu vou dar uma abóbora pra ele, pra reforçar. É, só pra reforçar. O que foi? Cheio de ovos aqui. Vou ter que lá buscar o meu cavalo. Eu tô pegando coisa aí. Perdeu os dois cavalos. Então, pessoal, depois desses cruzamentos, se der certo, a gente volta. Beleza. Fala, galera. Finalmente. No primeiro cruzamento, era realmente o cavalo errado. O dia é muito bom. Meu Deus. Ei, patua. Falando do cavalo aí. Ainda sabe que não apareceu pra mim colocar nomezinho. É. Olha esse aqui. É. Engraçado. Olha o olho dele. Um é azul e o outro é... O urfe é azul, não é? Não. O outro é azul. Ah. Esse tá sendo meio bugado. Mas ele tem os dois olhos azuis? Não, pô. Deixa ele aqui, que nós vamos cruzar ele agora. Vai ter que esperar crescer, né? Tá, mas aí ele dá trigo. Então eu já tiro o outro daí. Tem trigo aí? Tem. Pô, eu peguei os trigo que tu me desce e... É, tem a pouco feno aqui dentro. Pois é. Não, mas esse aí não dá. Porque esse aí tem... Ele é usado coisa nele. Tem que fechar lá o bugel, ó. Pelo menos uma. Sempre uma tem que fechar. Tu fechasse pra ele não tirar o cavalo antes. Eu botei tudo aqui, ó. Os feno pra gente poder pular pra lá, mas eu vou... Tem aqui, ó. Vai dar 9 feno. Deixa eu sair. Depois eu vou na fazenda, Cuidado da colheita. Vou trazer bastante feno pra cá de novo. Ah, tá difícil. Tem que sair, né? Já pega o cavalo pra cruzamento. Porque é... Não deu pra crescer muito não. Esse cavalo é muito bonito, hein? Aham. Nossa. Espera que esse cavalo tá atrapalhando. Pode entrar lá dentro, não adianta. Vai, vai. Vai, Cris. Tem. Porque ele fica sempre perto dos pais, né? Tô usando. Não vai ficar nada. Não, tá lá. Posso tirar o vermelho? Pode. Ai, ô, Silver. É, é. Eu aqui puxando o cacordo, assim que eu podia montar. É, hoje tá muito tão subindo. Onde é que eu boto isso aqui? Deixa eu ver... Deixa eu ver... Aqui tá tudo cheio, cara. Não lembro o que eu peguei. Na verdade, eu botei o outro, né? Ali. Num lugar desse. Vou botar pra cá. Pra qualquer lugar. Na verdade, a última cocheira não pode... Ah, tá. Não, tá certo. Eu batei... Tem que tirar a célula dele, né? Tá pronto. Cresceu ele. O outro não. Ainda não. É esse preto que vai precisar? Isso. Tranquilo. Segundo cruzamento, então o pessoal é aquele... Com esse preto. Eu vou pegar mais feno aqui, velho. Eu tenho um aqui. Eu dei só nove pro cara. Não deu muito certo. Aqui, ó. Tem cinco aqui, ó. Deu. 45 agora. Aqui, ó. Fica no chão. Não, não precisa. Ó. Tô com 45. Pega lá, pega lá. Não, eu entro ao lado dele pra pegar. Vai cabelo aí perto. Aí, pode ir. Tem que domar ele ainda, né? Tem que pegar lá. Ok. Tem que botar essas pessoas de longe, né? Aquele cavalo não tá domado, tá? Tá. Ele tá pulando. Não tá parando quieto. Faz o teste, mas eu domei todos eles. Montar-se nele? Não. Tem que botar ele lá também pra pegar um monte. Tô guardando os outros. Vou andar com essas celas todas. Vou andar com duas celas, né? A cada tipo. É isso aí, pessoal. Tem que ficar ligado também no tipo de cela. Essa cela aqui mais escurinha é do Malcreatus. A outra, a vermelhinha aqui é do... Ah, isso varia de textura pra textura também, né? É, mas basicamente quem usa o original ou quem usa a nossa textura aí... Ele como é um cavalo do Malcreatus, se domestica com maçã. Tem que desce pra ele? Tem que esperar, né? A gente já tá duas horas, gente. Deve tentando gravar esse vídeo. Vamos esperar aí e já voltamos já já. Não, enquanto isso vamos gravar alguma coisa mesmo. Vamos ficar gravando só pra render um pouco o vídeo, isso não vai ficar muita edição também, né? É, mas tem um cruzamento aqui já tem acho que 20 minutos. Faltam quantos? Tem mais uns dois, três. Ainda tem aqueles especiais. Então vamos fazer assim, ó. Enquanto tu vai fazer isso aí, eu vou buscar Zebra. Tá. Aí... Quer ficar com o Feno? Uhum. Não tenho aqui. Olha a antena parabólica. Na verdade não é, né? Aquilo ali é uma antena de energia. A bonita instalação que o Bingo fez, né? Ah, eu tinha tudo aberto. Tudo aberto. Tu quebrou? Tudo aberto. Tu quebrou tudo? A Fox. A Kyubi. Essa aqui mataram. A tua Kyubi. É, eu matei. Foi tu que matou? Foi. Por quê? Ela tinha fugido, eu não consegui colocar pra dentro, fiquei nervoso e matei. Agora tem que pegar outra. Me obriguei. Eu tenho uma espada, bicho. Ó. Quero ver que eu ia achar uma zebra. Serve aquela? Ou já achou? Eu deveria ter vindo com um cavalo e... pra pegar ela. Pra domar. Não, não adianta. Tem que ser um cavalo especial. Que é o que a gente tá fazendo. Ah, verdade. Quero que as quantas? Uma? Duas? Três? Só uma. Eu não sei o que eu quero. Aquela não é... Aquela a gente não tem aquele cinza lá, ó. Temos. Com branco? Uhum. Com certeza. A gente vai usar ele? Não. Então o que a gente tem aqui? A gente vai ter todos. Então pessoal, a gente vai ter mais dois episódios disso, não é? Mais um, né? Só mais um? É. Tá certo, eram três episódios que a gente tinha feito. Um pra normais, esse aqui e o outro. Depois disso a gente vai ter... Dragões? Os dragões, que é depois, não. Antes do Industrial Craft. É, faltou o Industrial. Então... É, vai faltar o Industrial Craft. Falta o dos insetos. Os insetos, isso. E o dos dragões. E acabou assim, eu acho. Aí mais um reparo ali. A gente vai fazer. E talvez alguma surpresa aí. Alguma construção, alguma coisa que a gente vai fazer. No final. A gente também pretende, pessoal, no último vídeo. Quando estiver pronto. Fazer uma gravação aí com os inscritos. Então, se alguém quiser participar com a gente. É só falar aí no... Falar aí no... Eita, fugiu. Ah, vai ter o mod de surpresa também. Qual? Mod de surpresa. Qual é isso? É uma modificação surpresa que a gente vai botar no final desse aqui. Vai ter uma surpresa pessoal que nem eu sei. É. É segredo. É que tu não presta atenção aí, de tal. Eu tava falando com a gente meia hora, pô. Isso aí. Então, pessoal. Quem quiser participar com a gente no último vídeo. Deixa aí o nome no comentário. Pra gravar aí no último episódio com a gente. Pra conhecer de perto o nosso zoológico. É. É. Vamos meditar, né? Vamos dar uma paradinha aqui. Que se não... Vai passar pela nossa... Não cheguei. Ela nasceu ainda? Não. Então... Nossa vebrinha tá aqui. A gente já volta quando tiver pro outro cavalo. Fala pessoal. Nasceu. Pra variar errado. Sério? Hoje a gente tá sem sorte. Ah, não acredito. Mas é normal mesmo. É comum. Não, mas é diferente não é. Não. Olha. Não é o mesmo. Não. É igual. Até o zoológico é diferentinho. É diferente mesmo. Esse é pequeno, o outro é grande, tá? Mas não mata nenhum. Vamos pegar... Separar eles. Pegar mais um preto. Tem. Eu prendi... Ou você vê as cordas? Tem. Tem a corda aqui que pegou, né? Tem a corda aqui. Tem a corda aqui. Separar, pegar mais um preto e... Tentar... Prende lá que vai fugir. Ei. Não foge não. Tem que ver onde é que já... Amarrado aqui como funciona. É, Matheus. Então é dentro. Amarra tudo. Botar aqui, ó. Botar o que que tá aqui? Afinal, a gente... A gente botar as cordas. A única coisa, vai precisar de qual? Preto? É. Então, não tem outro preto igual. Então, pessoal. A gente vai trazer um preto aí. Só que a gente vai em off. O vídeo já tá em extenso. Como a gente já falou. Não quer botar outro pra ver se vai? Com outro? Não, não. É preto mesmo. Ih, já voltamos aí, pessoal. E aí? Então, pessoal. Depois de ter travado tudo aqui. Finalmente nasceu o certo. Nasceu essa bagaça aí? Tem esfigo ainda. Hã? Tem esfigo. Não. Rouba uns feno lá. Não tem mais, cara. Tem uns feno grandão. Na rua. Tem que tirar esse aqui, ó. Então. Faz ele crescer. E já vou pegar zebra. Ah, não. A zebra já tá na rua. Tá bom? Beleza. Eu vou tirar esses daqui já também. Tranquilo. E tu vai trocar esse nome aí, hein? Por quê? Porque sim. Fudei com esse nome aí. Ei, sem palavrão. Lembra? Nessa merda aí, bicho. Enquanto isso eu vou tentar aqui fazer minha... Enxenhoca aqui. Faz ele crescer lá. Por quê? E põe a zebra lá. Vai. Espera aí que eu... Eu tô indo lá. É. Eu tô indo lá por isso, né? Tá. Joga a maçã aí. Maçã? Maçã. Aí. Ah, vem o vinho lindo. Põe Rui Rui BR BR. Não, olha lá. Tá, faltando agora. Tem que pegar ele. Fazer ele crescer, né? Isso. Eu joguei pra ti o negócio pra não pegar assim. Ok. Onde é que jogou o Fê? Não tá contigo? Não peguei. Tá contigo. Ah, tá. Joga aí. Resonde. Eu tinha aqui, ó. Nem tinha visto. É um muda mesmo. Eu chutei tudo pra quando eu fui fazer. Caralho. Tinha ido na fazenda ou muda? Faz tempo. Então, pessoal. Muito café pra gravar isso aqui. Já é quase 6 horas da manhã. E a gente começa a gravar às três. Pois é. O que que eu tinha que fazer com isso aqui? O que que eu tinha que fazer com isso aqui? É. 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 A gente geralmente grava de madrugada, né? Então... Sim. A gente é vagabundo. Sim. A gente é vagabundo. A gente dá pra baga. Olha. Esse cavalo é frio. Tá, galera. Monta nele. Primeiro põe a cela, né? Então... Eu não tenho cela. Eu tenho uma aqui. Tem isso? Tenho. Valeu. 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 Eu tava com um cavalo na corda. Cadê? Tá. Montei nele. Tem como trazer a zebra pra cá? Pro meio? Não. Põe ele ali dentro já e traz a zebra aí. Então. Na corda. Pega a zebra lá pra mim, pessoal. Eu tô... Mandando esse aqui, rapaz. Então, deixa eu usar esse aqui. Se quiser, depois eu vou tentar botar o meu... Tem que botar os dois lá dentro? Aham. Na casinha? Tem que domar e fazer os dois cruzarem. Tá. Então eu vou domar primeiro ele aqui dentro, que é mais fácil, né? Não. É em cima dele e dá maçã. Então. Em cima do outro, né? É. Sobe em cima desse cavalo. Ó. Nasceu um zumbi ali. Já matei. Cara, essa zebra é muito ruim de carregar. Esse cavalo... Dá uma primeiro. Aí depois tu põe a sala nela e leva ela. Sou esperto, viu? Deu. Vambora agora. Pessoal da maçã. Não sei pessoal, maçãzinha na mão. Gastei o cavalo. Vamos lá. Tô preso aqui. O cavalo tá preso lá? Não. Sabia que teria colocado esse nome. Por quê? Não, eu tenho nem tempo de falar não. Põe zebrinha. Por quê? Nem havia dado. Ah, ele deveria ter colocado o quê? Zebrão. Zebrão. Sei lá. Cachorro. Gato. Anda. O que é que o... O que é que o Kratos quer fugir, rapaz? Eu não tô morta. Meu Deus. Então pessoal, agora a diferença é que como os dois são do Mokratos, tem que dar abóbora pros dois. Isso. Finalmente, o último cruzamento. Pessoal, faltou abóbora. Eu tenho aqui. Ah, tá os dois. Ah, tá os dois. Só porque dá aquela bugada, né? Pra demorar. Beleza. Enquanto vai cruzando aí, eu vou tentando aqui de novo. Desapanhando pra esses dois que tô. E a gente já volta aí, quando der um cruzamento lá, porque o vídeo já tá bem adiantado. É uma estouradaça. Eu te ajudo. Ah, agora dá. O problema era botar o branco ali dentro. Ah, mas eu fecho a porta. Vai. Deu. Então pessoal, já que o Gui esqueceu de parar o vídeo, tem uns dois cruzamentos ainda. Foi aquele que eu falei que eu não sabia que tinha. Nossa, tu viu se sumiu? Mas eu acho que é porque buga. Que é o cruzamento pra fazer a mula. A gente já vai deixar encaminhado. Vamos fazer? Vai precisar do que? Fazer a mula. Ah, não vai dar pra precisar da zebra? É, vou esperar a zebra. Expresse cruzamento então, pessoal. A gente já volta aí. Aleluia! Aleluia! Finalmente, pessoal, depois de três horas, nasceu o Zorce. Ele tem marca. Tá vendo? É, é a zebra. Tá vendo? Não, eu tô falando da cara dele, ó. Tem... Ah, não. É um quadrado. Deixa eu ver. Ah, não é. Tô viajando. Achei que tinha marca. Eu tava vendo. Vou pegar ele então. Esse aqui é o cavalo-descavalo. Com ele que se faz praticamente tudo. Cara, eu puxei o da tica. Abre ali outro pra mim. Ah, nasceu um aí, ó. Abre aí? Ah, tá. Lá no outro, né? Vê só. O meu nasceu aqui. O teu nasceu lá. Sai daí, zebra. Sai, zebra. Sai, zebra. Sai, zebra. Nossa, é igual a mãe. Sério? Aham. Qual seria a mãe? Tu fala assim como se eu soubesse... Ah, tu não sabe saber o sexo do cavalo. Não sabe ver? Aham. Um dos chaves é só perguntar. Se é cavalo ou se é cavalo? Então, pessoal, a gente vai precisar esse que é o Zorce, né? Como eu disse. É com ele que se faz praticamente todos os outros. Que a gente não vai estar mostrando nesse vídeo. Vai estar mostrando nos outros. Só que já pra dar uma adiantada, a gente no próximo vídeo vai trazer vários officers aí. É. Já vai trazer... Porque como realmente demora bastante, vocês já viram como se faz. Já bota lá pra fazer de novo. É. Vai botando aí. Não. Vamos aproveitar a zebra e vamos fazer o resto dos normais. Bom, pode ser. Vai precisar de um burrinho, né? É. Tira então o outro daí. Tira esse que eu vou pegar o burro. Tem sela? É, eu trago ele na corda. A gente vai precisar de muita sela, né, cara? Temos como... Eu tenho sela, ainda tenho mais três que eu fiz. Deveria dar pra tirar, né? Ah, acho que dá... O amuleto. É, verdade. Usando o amuleto dá pra tirar. Vou lá pegar o amuleto falando isso. Mas eu acho que o amuleto é diferente, o de cavalo. Não, mas eu tenho um pincel aqui. Mas mesmo assim eu quero tentar tirar. Esse burro não vai pra cá, não. Onde é que eu boto esse cavalo aqui? Acho que eu vou pegar uma vaga aqui, né? A gente vai precisar de mais, hein? Tá. Fica aí. Bem ao centro. Aê. Tem isso que me ajuda aqui, porque eles estão tudo ruins. É, meio ruim. Eu tava pensando em botar isso aqui que era... Colocar um... Uma cerquinha lá no fundo, no final. Porque daí a gente amarra a cordinha lá no telhado, tá ligado? Aí a gente consegue escapar. Então, pessoal. É... Fazer o cruzamento dos dois aqui. Vamos ver se nasce a mula. Eita! A mula tá aí, ó. Esqueci que a mula é do Locreator. A mula tá aí, ó. Vai cagar. Já voltamos aí, pessoal. Tô falando do cara que foi tentado na parede, né? Eu confesso que essa mula aí eu não conheço. Nunca vi. Vai ser uma novidade pra mim também. Então, pessoal. Conseguimos aqui. Já deu certo. Era pra ser... Eu esqueci que era um burro, né? Eu botei Zorse. Mas é um burro. A gente vai tá mudando. É um burro Zorse. É, outra burro. Na real a gente errou, né? A gente falou que era a mula. Mas a mula não é esses dois. Para não bugar, pessoal. Aqui, ó. Vamos primeiro fazer ele crescer. É, uma briga. Um burro Zorse. É, um burro Zorse. É, um burro Zorse. É, um burro. É, um burro Zorse. É, é isso aí mesmo. É, um burro Zorse. Então assim, pessoal. Com o amuleto na mão, vocês apertam o botão direito e vocês vão estar pegando ele, ó. Muito mais fácil pra transportar, né? A gente vai estar soltando ele aonde, esse aqui. Põe ele dentro só. Aí mesmo. Liga, a gente vai arrumar. Aí tem que fazer depois um espaço pra botar só os celestinos, né? Olha que legal essa magia, né? Então, enquanto isso, eu vou estar pegando outra zebra que eu vou capturar. Não, pega o pretinho. É esse preto. Esse aí, ó. Esse aqui, então. Eu vou levar ele. Eu vou botar dele. Não, pega ele ali. Pra quê? Eu não vou lá pegar outra zebra. Não, cruza ele com a zebra. Minto, ele com o burro, pra dar a mula. Verdade. Então por que eu tirei aquele burro dali? Porque aquele é o burro Zorce. Ah, tem que ser o burro normal. Isso. Perfeito. Tira essa zebra daí. Anda. Vai, salta aí e pega a zebra. Oh, bem mais fácil, hein? Uhum. A gente passa o trabalho. Como é que tu não bebi? Eu te falei, pô. É, já é. Onde é que eu boto a zebra? A zebra eu não queria usar a zebra com aquele lá pra fazer já? Enquanto isso... Não, não adianta, porque ele tá ali, ó. É, tem que ter... Faz uma mula hoje mesmo, né? Ah, imagina. Pessoal, quando o Buckton nascer, digo a mula, a gente volta aí. Ok. Da ae pro pessoal. Então, finalmente, o último cavalo especial feito por cruzamento sem ser os especiais, né? Um alado, no caso. Então... Que é a nossa mula. Realmente, eu nunca tinha visto esses dois cavalos. Nem a mula, nem o burro Zorce. Achei bem bacana. Parece a tela do Shrek. É, é. Qual o nome do Shrek? O Shrek é dessa cor, né? Qual o nome dele? Não sei. É burro? É burro, é. É uma mula mesmo, né? Tá, então, pessoal. É... É isso, então. A gente já mostrou, né? Todos os cavalos especiais. Bastante no Beast fora a parte, mas... Faz parte do processo. E tem umas coisinhas também que a gente pode mostrar, né? Tipo... O baúzinho na mula. Ah, verdade. Eu vou pegar aquele baú que eu botei na parede mesmo. Que é especial. Mais rápido. Ela tem dois também. E também uma coisa que dá de mostrar é os... Todo mundo já sabe, né? Porque é do próprio Minecraft. Mas e as armaduras? A armadura não tem necessidade, né? A gente mostra na próxima. Porque o vídeo tá bem estourado. Então a gente deixa pra próxima. Eu acho que precisa ter a sela também da mulinha, né? É, nunca fiz. É, pra quem já fez o... A mula é do próprio Minecraft, né? Uhum. Então é mais tranquilo aqui, ó. Deixa eu achar aí onde ele tá. Aqui, ó. Celestino. Esse aí não é a mula? Sim. Aí. Aí, ó. Abre ali. E dá pra voltar também. O mais baixo é esse aqui, ó. Dá de fazer na mula também? Ó. Dá? Na mula especial ou alguma coisa? Sim, também dá. Tá bacana. E pra gente tirar, desequipar tudo. Ó. Ah, legal. Então é isso aí, pessoal. Quem gostou do nosso vídeo aí, dá um like. Quem não tá inscrito no canal, inscreva-se. Não deixe de comentar aí. Deixe sua opinião aí no vídeo. Valeu a todos que estão comentando aí, sempre participando com a gente. Um forte abraço. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. É isso aí, pessoal. Valeu. Não esqueçam do... Não percam, né? O próximo vídeo. Cavalos fadas. Cavalos especiais. E é isso aí. Valeu. Fui. 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 Fui.